É, 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 é! Calma aí! Não presta atenção! Pessoal, isso aqui é pra vocês verem como é que é as coisas. O presidente Bolsonaro agora em Goiânia, hoje 4 de abril de 2024. Olha só o que acontece, esse aqui sim, é o homem mais querido do Brasil, o homem mais querido do Brasil, o presidente Bolsonaro. Parou o armoso, meu amigo. Parou tudo. Olha como é que ficou aqui, meu irmão. O senhor é lá, o senhor está saindo do restaurante. Olha só. Esse é o bóssico, ele está aqui. Tá. Ei, 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 ei. Cabe, 4. Não perdeu. Não perdeu, então. Vai, 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 vai. Vai, vai. E aí, parou, foi tudo, menino. Tudo, vai, parou tudo. Parou tudo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É doido! Só o Bolsonaro pra fazer isso Olha lá Olha! Esse sim é amado pelo Brasil Eita! Beijo no coração Esse aí foi o flagra pra vocês Do melhor presidente que o Brasil já teve Cansei, menino! Corre na trás Cansei Goiânia 4 de abril de 2024 Olha só Parou tudo! Tudo! E aí 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 E aí